Motorista de Rio Preto. Na cidade, a Comissão Especial de Vereadores estudou por 10 meses a oscilação do preço do combustível. Olha só, gente, o relatório final divulgado nesta quinta-feira aponta que as distribuidoras e os postos de combustíveis têm lucro abusivo em comparação com outras cinco cidades da região. Vamos acompanhar. O documento que contém 16 páginas concluiu que os preços mais altos repassados pelas distribuidoras e a alta margem de lucro dos postos de combustíveis contribuíram para que Rio Preto tenha um dos valores mais altos da gasolina, etanol e diesel. Isso entre 40 cidades do estado fiscalizadas pela Agência Nacional do Petróleo. Em média, somando o álcool, o etanol e a gasolina, quase 5% a maior é o preço do combustível entregue em São José do Rio Preto, sem nenhum justificativo. O relatório aponta que em Rio Preto, os postos de combustíveis têm a quinta maior margem de lucro com a gasolina e a sétima com o etanol. O que, segundo o Sincopetro, acontece porque as distribuidoras praticam preços diferentes entre as cidades da região. Agora a Comissão Especial de Vereadores vai propor um termo de ajustamento de conduta na Justiça para impedir que as distribuidoras repassem com o valor mais alto o combustível aqui para Rio Preto. E também vai tentar estabelecer mecanismos de controle e fiscalização para estabelecer uma margem máxima de lucro para os postos de combustíveis. Essa é uma das ideias, mas nada impede que haja também uma ação civil pública e até mesmo uma ação popular. Essa proposta vai cair porque não se pode, como eu disse para vocês, tabelar ou fixar qualquer margem de lucratividade para os combustíveis. É lei federal e o Cade não vai permitir. Mas, enquanto isso, a população tenta encontrar formas de deixar o custo menos pesado para o bolso. Faz uma, duas, três viagens por semana, diminui para uma, duas. Andar menos, programar. Programar os lugares que tem que ir. Obrigado. 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 Obrigado.